Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS começam a receber hoje a primeira parcela do 13º salário. Então vou chamar a repórter Poliana Sorrentino que tem mais informações sobre esse assunto. E aí, Poli? Carina, em 35 milhões e 600 mil aposentados e pensionistas começam a receber a partir desta sexta-feira a primeira parcela do pagamento do 13º. Esses aposentados e pensionistas são do INSS. A medida foi necessária tendo em vista a pandemia do novo coronavírus e todo o impacto que esta pandemia está trazendo em relação à economia do país. Vale ressaltar que para aqueles que recebem um salário mínimo o depósito da antecipação será feito entre os dias 24 de abril e 8 de maio. De acordo com o número final do benefício, sim levar em conta o dígito verificador. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados entre 4 e 8 de maio conforme a tabela de pagamento. Já a segunda parcela será paga entre os dias 25 de maio e 5 de junho. Lembrando que esse primeiro pagamento, essa primeira parcela, deveria estar acontecendo apenas em julho, como todos os anos. Mas motivado pela pandemia da Covid-19, então foi antecipado inicialmente agora para este mês de abril. Pauliana Sorrentino para o Tambal da Gente. E o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, começou a atender o cidadão.